Olá, meninos, olá, meninos, mais um vídeo de audiência do Diário, nós, quanto tempo que Titio Lima não andava na estrada, ó, hoje está indo Curitiba, Indaiáu, Indaiáu, Santa Caterina. Vamos botar a edição, eu vou testar vocês aqui uma imagem maravilhosa aí, da Serra do Mair. Mas segue com medo, né? Tem que ter medo no nosso dia a dia, não podemos ter assim medo. E eu tenho medo, a gente vai viver a cada minuto, vai. Mas aquele momento que você pode curtir a vida com a sua família, você pode perder. Com, sem medo. Então, com medo, a gente tem respeito. Olha lá, tomando pau de um cara de, sei lá que moto que é a ideia, Marna. A gente está conversando com vocês, está pescando essa linda paisagem. A gente tem que ter um pouquinho de bom senso, uma tocada suave no nosso dia a dia, entendeu? Não é tudo que a gente tem que fazer isso em idade, a gente tem que ficar úmida. A gente tem que ficar às horas da manhã. Nós tivemos que ter um bom senso, para não fazer merda pela frente. A pessoa não tem medo, mas não é uma coisa da linda, que a gente ama sozinha. O potencial tem vida. A gente tem que ter um... A gente tem medo, né, velho? Por que o seu Lima nunca caiu com essa moto? Eu tenho medo de não conseguir colocar ela de volta de pé. É uma filha linda e uma esposa maravilhosa, sua filha. 2017, estamos aí, ó. Estamos aí, já em 2017, aí. Curtindo. Andando de morto. Perfeito, aí. Vamos entrar de tudo. Fazer o que da vida? Bom, vamos ver. Aviãozinho do tráfico. Maior eu só morrer, hein. Perfeito. Cara, ó, ó, vai jogar. Vai jogar. E se eu mandei ele passar. Fazer merda, deve ser de passar na frente. Vamos lá... A melhor fase da minha vida E aí E aí Olha isso Não é gravando antes da minha palma E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vai fazer merda aí na frente. Vamos lá. 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 As quatro lona, as quatro fritou, as quatro do fritou. Melhor seguir, senão pega fogo. 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 Melhor seguir, senão pega fogo.